beleza isso aí vamos dar mais uma nota aqui o nome dele é Nagasaki para de dançar ai para de dançar meu filho chega de dança bora, to nessa beleice na moto bora lá show já ta amanhecendo provavelmente quando a gente sair já vai ta de dia vai dar para nós apreciar os cromados dessa moto aqui e essa moto aqui é um culpa virar mais ou menos no comecinho ele é ruim mas depois vai gostoso olha que louca mano na moral olha essas rodas aqui de trás meu deus vamo lá nego vamo lá vamo lá vamos para blindagem ou direto pra intended show olha essa aqui vei bifurcado bifurcação não sei se você sabe o que é Mas aí é um maneiro. Ah, o banco. Ah, vai. Só pra não ficar feia, moto. Ah. Vão vai essa. Diamante. Cromada não, vou pôr. Vou pôr isso aqui, tampa cromada. Câmbio. Câmbio vai de... Bola 8, só pra diferenciar um pouco. Bloco do motor. Cromadão, como sempre. Não precisa, filtro de ar, vamos lá. Filtro cromado. Escapamento. Chegou a hora do escapamento. Você é louco esse escapamento que sai pra cima assim? É muito louco, velho. Vamos olhar, olha com isso aí. Vai esse aqui. Buzina padrão não. Deixa assim. Xenon, estampa. Esse aqui de foguinho ficou louco, velho. Eu vou... Depois eu vou ver esse aqui. Pintura. Vou deixar cromadona, velho. Vamos ver se vai ficar da hora, cromadona. Vamos ver estampa agora. Ah, não vai ficar legal. Não vai ficar legal. Depois eu vejo de novo. Transmissão não precisa. Também não. Bora pra... Pra estampa. Mano... Mano... Mano, cada coisa aqui, cara. Dá vontade de pôr logo todas. Se desse pra pôr todas, eu colocaria todas. Essa aqui... Contorno listrado, não sei não, hein. Padrão militar. Vai ficar da hora, velho. Padrão militar, ó. No preto foscão. Cor secundária. Só pôr um cromado. Show. Show. Padrão. Aí, as rodas, viada. As rodas, as rodas. Oxi. Não tem como trocar a roda, não. Turbo. Pronto. Acabou. Ah, quanto menos dinheiro gastar, melhor. Isso aí. Aí, tá de dia. Bora ver o... Cromadão. Olha que louca, cara. Olha que louca. Ficou louca demais, mano. Meu Deus. Que coisa linda de se ver. Nossa. Ué. Ué. Galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se inscreve no canal. Deixe seu like. Compartilhe nas redes sociais. Show. E é isso aí, galera. É isso aí. Vambora. Tchau.